O bom de guerra voltou e você não pode ficar de fora. Garanta já seu PS4 com God of War na Centauro Games. Links na descrição. Conheça o canal VR Gamer e concorra a um Battlegrounds pra jogar com a gente aqui ao vivo. Inscreva-se já e entre no sorteio com um link na descrição. O vídeo a seguir é uma paródia de humor. Leva a ser ou não? Hora de sair do modo de repouso, levantar essa bunda gorda e começar uma caminhada. Mas sem deixar de jogar com o PS Tênis. É só você ligar os seus pés, mas antes de sair andando por aí, você vai ter que esperar baixar uma atualização de sistema de 14 gigas. Seu sistema de microfibras eletrônicas permite você controlar o seu jogo com os pés, usando botões nos cadarços. Como isso é possível? Eu sei lá, porque ele é feito do mesmo material que qualquer tênis é feito. Mas com um detalhe. Tem airbag pra você que vive tropeçando e caindo de boca no chão igual Raimundo. Essa sola antiderrapante vai evitar que você perca outro dente. Então aqui você terá segurança, já que você passa tanto tempo jogando que até esqueceu de como se anda. Mas é lógico que um tênis gamer não estaria completo. Ele vem com um código de DLC. Para habilitar caminhadas mais longas não só na sua rua, seu preguiçoso. E se você acha que não vai dar não, relaxa. Esse tênis te dá superpoderes ágeis para jogar basquete. Peraí, o quê? E o quê? Peraí? E o quê? E o quê? E o quê? E o quê? Obrigado.